Olha, você votou com 64% dos votos e escolheu ver primeiro a reportagem sobre os bombeiros aqui de São Paulo que usam um equipamento moderno para combater os incêndios florestais. É uma espécie de balde que fica embaixo do helicóptero Águia da Polícia Militar. Nós acompanhamos o treinamento. Você decidiu e vai acompanhar comigo. 17 de junho de 2017. Petrógão Grande, Portugal. Um dos maiores incêndios da história do país. 64 pessoas mortas. Embaixo das aeronaves, um equipamento que é usado em vários países. São Paulo, Brasil. O helicóptero Águia da Polícia Militar carrega um cesto enorme e com nome complicado. Bambi Bucket é capaz de transportar um grande volume de água. São 545 litros. É o suficiente para combater um foco de incêndio numa floresta. Mas de onde vem tanta água? Rios, lagos, lagoas, próximo à região que a gente utiliza como fonte de água. Estamos na represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Antes de decolar, o copiloto faz os últimos ajustes. E está quase tudo pronto para mais um treinamento. A aeronave voa baixo. Na cabine estão piloto e copiloto. Manobra calculada para encher o cesto até o limite. A gente costuma utilizar de duas a três aeronaves para fazer uma ação simultânea. Enquanto uma aeronave está captando a água, a outra já está combatendo. E a terceira já está voltando. Então fica algo simultâneo e constante. É só apertar esse botão e... Do alto, a água chega mais rápido e com força. De repente é uma mata muito fechada, muito densa. Acaba dificultando também a locomoção e o combate a esse incêndio. Só esse ano foram 58 missões. Por 766 vezes, esse cesto ficou cheio de água e foi lançado em direção às chamas. Sucesso em todas as operações. Você consegue captar essa água e levar exatamente naquele local onde é difícil a chegada de pessoas ou do corpo de bombeiro, defesa civil, polícia ambiental. Até hoje, não surgiu nada mais eficaz do que isso. Uma cesta de lona ligada por cabos de aço até a base do helicóptero. Mas é muito mais do que isso. É o treinamento desses profissionais e a vontade que eles têm de ajudar a combater as chamas. Foi com coragem e com técnica que o incêndio de grandes proporções foi combatido na Serra da Bocaina, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Profissionais e voluntários agiram rápido, mas uma área equivalente a 1.600 campos de futebol acabou destruída. Esse cesto foi uma das técnicas usadas por três helicópteros. Para evitar um desastre maior, vale até usar água de piscina. Dez dias atrás, em Franco da Rocha, que é a área metropolitana de São Paulo, a gente precisou captar água de um clube nas proximidades de um incêndio florestal. Em terra firme, tudo parece simples. Piloto e copiloto são orientados via rádio. Quem voa é coordenado também pelo Corpo de Bombeiros.